Tire as crianças da sala porque a internet está uma loucura Telegram suspenso, Twitter sem selo de verificação Nada é mais o mesmo, o que faremos agora? Então antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal Ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece nessa internet louca E deixa um like nesse vídeo sem medo de ser feliz Aperta aí se você tiver pelo celular O primeiro link na descrição Jovem é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tem dito isso? Então vejam só A gente sabe que esse novo governo que está aí diante das terras tupiniquins Tem o intuito de trabalhar com políticas assistencialistas A gente está vendo vários aumentos seguidos de impostos Pra tentar compensar essas novas políticas Essa estrutura maior que está se formando governamental E sempre que o Estado aumenta a liberdade do indivíduo reduz E é sempre em pró da sua segurança Isso que é legal Nunca é porque a gente não quer que o governo seja contrariado É porque a gente não quer que a grande mídia seja acusada de algo É que a gente não quer que a verdade seja exposta É sempre pra sua segurança Obviamente que esse seria o argumento Mas o que que rolou? Porque o Telegram foi bloqueado Tá? Então Foi exatamente assim, jovem gafanhoto O Telegram, ele permite que você faça o que você quiser da sua vida Então você quer ter liberdade Você vai pro Telegram Por quê? O zap zap, o whatsapp Você vai e manda aquela piada lá no seu grupo de amigos Se a justiça quiser ter acesso àquela conversa com o seu amigo Com o seu grupo de amigos Ele vai poder ter o acesso Então quando você quer privacidade Você quer se distanciar do Estado Você quer se distanciar dessa loucura absurda Essa máfia estatal Ou mesmo quer mais privacidade Você vai pro Telegram E com isso E sem contar que o Telegram tem mais liberdade do que o whatsapp Em relação a recursos, funcionalidades e tudo mais Então, principalmente o pessoal que trabalha com criptomoedas Como eu, por exemplo Eu, a gente utiliza muito o Telegram Por quê? Um dos motivos Um dos, não o único Um dos motivos iniciais É porque antes o whatsapp ele tinha um limite muito pequeno De participantes no grupo Então você atingia 256 E daí não tinha mais como Outro ponto O whatsapp não é uma coisa famosa no mundo todo Então não é muito comum Existem países que não é muito comum a utilização de whatsapp Já o Telegram ele é mais mundial E não sei como funcionar agora no whatsapp Se tem alguma funcionalidade assim Mas no Telegram tem como você conversar com as pessoas Ter grupo, ser administrador e tudo mais Sem a pessoa ver o seu número Isso é legal pra caramba Eu acredito que tem alguma solução pra isso em relação ao whatsapp E sempre tem alguma gambiarra que você dá pra fazer no whatsapp Você já adquiriu um número novo Ou comprar uma linha Parece que tem linha vendendo aí por 3 reais Você tem um número internacional Você pode usar o whatsapp Enfim Mas no fim das contas o Telegram sempre foi mais prático Sempre teve melhores alternativas de trabalho Você consegue compartilhar arquivos maiores Sem contar que tem a versão paga E que dá maiores funcionalidades Só que o governo ele não gosta de liberdade Isso daí é um fato A gente tá vendo Daí que aconteceu Existem grupos de todo tipo Então você vai encontrar grupo de putaria Você vai encontrar grupo de cristianismo Você vai encontrar grupo sobre teorias da conspiração Você vai encontrar grupo Assim, do que você imaginar Ah, eu gosto de carro Você vai encontrar grupo de carro no Telegram Ah, eu gosto de bike Você vai encontrar grupo de bike no Telegram Ah, eu gosto de pizza De pizza vegana Sei lá Você vai encontrar grupo lá de pizza vegana E a vantagem é que você pode pesquisar grupos Sem ter acesso aos números Ou aos nomes das pessoas que fazem parte desse grupo Você ia lá na busca Você pesquisava E com isso Funcionava como um intermediário Entre grupo Linha de transmissão Canal de transmissão E rede social Tanto é que tem várias marcas Que patrocinam Pessoas que tem grandes grupos do Telegram E daí O que acontece? Como tem toda essa funcionalidade Muita gente usa, enfim E daí o governo Ele falou assim Ah, tem grupos aí Neonazistas Compartilhando Conteúdo dentro do aplicativo E de fato tem De fato tem Eu cheguei a fazer parte De um grupo chamado Derrubando as Pedras Guia da Geórgia Eu gostei do grupo Porque tem Tem muitos vídeos interessantes Que normalmente são bloqueados Em vários outros lugares E tinha lá nesse grupo Só que de fato As pessoas que fazem parte desse grupo Muitas delas Falam assim Ah, esse negócio que aconteceu lá Na Alemanha Do bigodinho Não foi assim como a mídia contou Foi de outro jeito Totalmente diferente E Os judeus são os culpados Entende? Então eles tem essa visão Daí eles ficam lá O tempo todo Repetindo Essa ideia Eu não tô nem aqui Pra discutir isso Tá? Mas só pra você ter ideia No Youtube É proibido Você pegar qualquer fato histórico E dizer que ele não aconteceu Aliás Qualquer tragédia E dizer que não aconteceu Então por exemplo Acontece qualquer tipo de evento E porventura Vidas são perdidas nesse evento E você fala assim Ah, isso foi algo programado Ah, isso foi algo proposital E é diferente do discurso Que a mídia apresentou Você está cometendo Uma infração do Youtube É um exemplo Ah, e O que o O governo quer É que De mesmo modo Você Não Contrarie Os fatos Narrados Pela grande mídia E eu penso assim Ah, o cara quer acreditar Que A terra é plano O cara quer acreditar Em cura Através de um negócio Alternativo O cara quer acreditar Que uma tragédia Não aconteceu de um jeito Mas aconteceu de outro Deixa a pessoa acreditar Caramba Mas o governo Quer se meter nisso Então eles estão pegando aí No pé E estão indo atrás De fato De De grupos Que Em algum ponto Apresentem Algum tipo de comportamento Que leve ao risco De outras pessoas Ao risco de vida De outras pessoas Então começaram A ir atrás Desses grupos Pediram as informações Para o Telegram O Telegram Não quis oferecer Se recusou E eles bloquearam O Telegram No Brasil Bloquearam Né Deixa eu ver Como que fica aqui O meu Ele abre E fica Eternamente Escrito aqui Conectando Né Quando a gente Abre o Telegram Desktop É um negócio Também similar Ó Eu abro aqui Parece que não tem nada Né Selecione Selecione um chat Marcos Eduardo Ó Não encontra nada Nem pesquisa nada É como se nada existisse E o estranho É que no Twitter Você Você pesquisa A hashtag Que tá em alta Ó Sumiu Tava aqui Tava em alta Hashtag Telegram Por acaso sumiu Olha só Ah Tá aqui de volta É Daí Ó Você clica na hashtag Telegram Tá em alta Tá todo mundo falando Sobre isso Mas você não consegue ver Olha só que Essa busca É uma consulta inválida E eu vou dar uma dica Pra você Se você for pesquisar Outras hashtags Relacionadas a Telegram Grande parte delas Vai tá Vai tá com Putaria né Eu fui pesquisar Essa Telegram Grupo aqui Me deparei com Uma ação Ativa ali Acontecendo Sucessiva Daí eu falei Ah é só uma pessoa Que fez sacanagem né E pra Quando pesquisasse Aparecer isso Daí eu rolei Continuou um monte De putaria ali Então Se seu intuito não é Ver A arte de namorar Sem roupas Não pesquise As outras hashtags Em torno do Telegram Mas enfim O No Twitter Por algum motivo Caiu Tá em alta Ao mesmo tempo Que você não consegue Nem visualizar Algo que é interessante A gente saber É que a liberdade É algo perigoso A liberdade É perigosa Porque a pessoa Com a liberdade Ela vai fazer Coisas que muitas Vezes Podem ser Contra a lei E basicamente O que o governo Tá fazendo Em relação ao Telegram É Ah já que você Não quer entregar As informações Todo mundo Que usa Telegram Vai ser punido Então ele tá Punindo todo mundo E tem muita gente Que trabalha Gente com isso Sabe Tem gente Que vende curso Que vende Acesso privado Ao Telegram Então o cara Ele cobra 10, 20, 30, 50 reais Por mês Pra pessoa Poder acessar O grupo do Telegram Eu inclusive Faço parte De um ou dois Grupos pagos Que tem lá De um Se não me engano São dois De sinais Um deles É do Rodrigo Miranda Que eu tive acesso No momento Que eu comprei O curso Mas tecnicamente Faz parte Do produto dele Então Tá todo mundo Sendo punido Por conta De uma decisão Ridícula Aí do STF É Bom E como eu disse A internet não é mais a mesma Não é só isso Que tá acontecendo O Twitter também Agora Não tem mais O selo de verificado Se você quer ter O selo de verificado Você vai ter que pagar Em torno de 60 reais Por mês Pra isso O próprio Felipe Neto Foi um dos que deu piti E tem muita gente Dando piti aí Em torno disso Dessa história De não poder mais Ter o selo de verificado Se você não pagar O que acontece Não é que Esses influencers Eles são contra Pagar pra ter o selo de verificado O que eles ficaram irritados Eles ficaram insatisfeitos É que Foi uma longa jornada Muitas vezes Pra conseguir Esse selo de verificado Que poucos tem E isso virou Um símbolo De status E daí Naquele momento Todo mundo Pode ter direito A isso Pagando 60 reais Por mês Ou Uma quantia aí Anual Então Eles perderam O status deles Só que O mais irônico Dessa situação Assim Eu tô falando Filipe Neto Mas tem um monte De celebridade Jornalista Dando piti 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 Brabinho Fala Isso é um absurdo Não sei o que Só que o mais irônico Dessa situação É que o Elon Musk Fez isso Principalmente Pra poder monetizar Ganhar dinheiro Por quê? Porque influenciadores Começaram a fazer Uma campanha Pra boicote De anunciantes No Twitter E funcionou Então Eles fizeram Uma campanha Pra boicotar O Twitter Ó Anunciante Para de anunciar No Twitter Porque Ele não Não está dentro Do politicamente correto Ah beleza Não vai anunciar Tá bom Ah o Twitter Perdeu a receita Então Em contrapartida Lançou o selo de verificado E tirou o selo de verificado De quem já tinha Né Então aqui Assim Os mesmos que estão reclamando Pelo menos grande parte São aqueles Que lutaram Pra que Isso acontecesse É a coisa mais doida Do mundo A internet Já não é mais a mesma E eu vou dizer um negócio Pra vocês A internet Estava até meio parada Né É interessante Ver acontecer Umas coisas assim Que não sejam Tragédias Ouvidas Sendo perdidas Pra gente ver O negócio Se movimentando Você pode até falar Mas pra eu Voltando ao ponto Do Telegram Né Pra eu acessar Aí Pra eu conseguir O Telegram Eu posso usar um VPN É mas Você vai ter que pagar E quem é que está disposto Além de pagar Pra acessar Um grupo Pago no Telegram Ainda pagar Pra ter acesso Ao VPN Né Então é um conjunto De absurdos Que não tem fim Em relação ao Twitter Eu penso que É a melhor coisa do mundo Porque Você Queria ter um selo de verificado Mas não tinha como Você ter um selo de verificado Você pedia pro Twitter E tem várias influências Relevantes Que pediram Ficaram o tempo todo Insistindo Vários jornalistas Mas Como Eles não tinham Uma relevância Dentro do nicho Que o Twitter Queria Né Ou seja O pessoal de esquerda Ele não dava o selo de verificado Só Pro pessoal que realmente Era relevante E ainda era de esquerda Eles davam Então agora Pelo menos ficou mais claro Se o negócio é dinheiro Beleza Quem quer o verificado Vai lá e paga Então eu acho justo Essa atitude aí Do Elon Musk Eu acho que É a melhor coisa Que ele fez Porque Fica muito vago Esse negócio Ah quantos seguidores Eu tenho que ter Pra ter um selo de verificado Que ação eu tenho que ter Que posicionamento político Ah é dinheiro Beleza Então vamos pagar Agora em relação ao Telegram É a coisa mais absurda Que eu já vi Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir Vou te convidar a se inscrever Ativa o sino Deixa um like no vídeo E até mais